A volta às aulas presenciais estava prevista para o dia 8 de fevereiro, com 35% dos alunos. Com atividades presenciais desde setembro, a Secretaria alega que não houve nenhum registro de transmissão do novo coronavírus dentro das escolas. Depois de muita pressão nas redes sociais que apontavam racismo nas respostas a duas questões do Enem, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, que organiza essa prova, voltou atrás e corrigiu o problema. Na prova de inglês, um diálogo retirado de um livro aborda a questão a respeito de tipos de cabelos de pessoas negras. No trecho, em análise, a cabeleireira sugere que a cliente alise o cabelo, a jovem não aprova e diz que quer os fios naturais. No gabarito oficial divulgado pelo INEP, a resposta correta apontava que a atitude da cliente demonstrava imaturidade. A outra questão polêmica mencionava que ao buscar na internet nomes de pessoas negras nos Estados Unidos, a chance de um determinado mecanismo de busca checar antecedentes criminais destas pessoas aumentaria em 25%. O INEP havia indicado que a associação dos nomes e das fichas criminais acontecia por causa da linguagem e não do preconceito. Nós temos ali uma discussão muito forte que envolve padrões de beleza, que envolve linhas de comportamento, de aceitabilidade social e também de sobreposição de identidade. Larissa fez a prova e ficou surpresa com as abordagens. Uma questão vai refletir uma atitude racista que diminui a luta da população negra por reconhecimento e expressão cultural. Após ser acusado de racismo nas redes sociais, o INEP corrigiu o gabarito, anulou uma questão e alterou a resposta de outra. De acordo com o Instituto, houve inconsistência no material, motivada por dados desatualizados, o que teria provocado o erro nas respostas. Essas questões que o Enem colocou ali veio à tona, não pelo fato de trazer as questões, que as questões polêmicas têm que ser trazidas, mas trazidas com responsabilidade.